Olá moças e rapazes, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo final do Natal 2015 na casa da minha irmã Juliana. A gente vai falar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, tá bom? Aqui é uma mesa de umas frutas, uns pudins, umas sobremesas. Os parentes estão todos espalhados por aí. Tem gente lá fora, tem gente aqui dentro. Vem comer, vamos lá. Minha mãe quer lá no caso do barco não. Minha irmã está subindo o barco. Minha irmã está subindo o barco. Aí não quer de fogo. Olha lá, foi uma bola de mica na mesa. Foi uma bola de mica na mesa, gente. Foi uma bola de mica na mesa. Vamos lá, pessoal. Aqui fora está tendo um sonzal. Para a gente louvar a Deus. Meu Deus! Está tendo um sonzão aqui. E também está tendo um sonzal. Bateria, instrumentos. A gente está aqui. Agora a gente parou um pouco para jantar. Mas daqui a pouco a gente vai voltar a cantar e tal. Está bem legal, amor. Uhul! É isso aí, DJ! DJ! Então está tudo bem legal, gente. Estamos fazendo uma tarde especial de Natal. Espero que vocês assistam. Cuidado, curtam o vídeo. Se inscrevam no meu canal. E um Feliz Natal a todos. Beijão! Tchau! 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 Uma ceia de Deus, que Israel passou, porque tu amas a mim. Colocam-se em suas águas, uma ceia de Deus, que Israel passou. Colocam-se em suas águas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto